Ela capricha, canta bonito, vai lá que eu quero ver Luiz Carlos Violeiro e a sua mãe Dona Maria de Luz cantando Mala Amarela Era quatro e meia, passava um pouquinho O fosco clarinho rasgava o barjão Era o trem noturno que vinha a pontão E logo parando na velha estação Meu corpo tremia, meus olhos molhavam O meu pai do lado e a mala no chão Fechei o seu rosto e disse na hora O mundo lá fora me espera, pais velho Entrei no vagão e corri pra janela e a mala amarela do velho eu catei O trem deu partida, sumiu bruscamente e ali novamente sua mãe eu beijei Um pouco pra diante eu vi minha casinha e a minha mãezinha de pé no portão Ela não me viu e no trem, na corrida ouvia as latidas do velho surdão Um certo senhor na poltrona vizinha dizia que vinha do Paranasão E disse também de um jeito cortês, é a primeira vez que deixo o sertão Pede seu conselho e ele me disse que eu posso a velhice é dura demais Eu sou bem mais velho e posso aconselhar, é duro ficar distante dos pães Eu nunca esqueci o que o velho falou Um tempo passou e pra casa voltei Quem fica distante jamais se conforma Tá na plataforma meus pais avistei Desse como ouvido, abracei ele e ela E a mala amarela, meu filho, eu não vi Meu pai acredite na fala de um homem Pra não passar fome, a mala eu vendi Que pena, que pena, era minha lembrança Que eu trouxe de herança do seu avô Mas deixa pra lá, eu vou esquecer A herança é você e você já voltou Ser assim Eita!